E fala galera, aqui é o Vene, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Hoje chegou o evento de verão, vou mostrar todas as novidades pra vocês E claro, tem muita novidade, só espera aí que você deixa seu like Se você for novo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo E agora sim, vamos lá pro vídeo Hoje chegou a incubadora Centro Acadêmico Rebeldia, a partir do dia 15 do 6 da incubadora Vou mostrar como estão as skins e vou girar os meus tickets também pra ver se eu consigo uma das skins Eu tenho já 3 pedras como eu falei pra vocês nos últimos vídeos e eu só preciso de um projeto então né Então vamos lá ver se eu consigo Então vamos lá girar a incubadora, eu achei que dava pra girar 10 tickets Porque tava dizendo nas notas de atualização que agora dá pra girar 10 vezes na incubadora Mas esse daí tá 5, não sei porquê Mas eu não consegui muita coisa nos primeiros giros, eu até fiquei triste e sem esperanças Mas galera, vê aí o que eu consegui nessa incubadora Olha isso, só cartões e 3 emblemas do passe Mas olha, eu vou continuar girando, vocês vão ver o que eu vou conseguir aí E vocês tão vendo que a incubadora dura menos, é 28 dias, eu pensei que era 30 ou mais dias Mas é 28, eu não sei se é só essa que é 28, mas eu percebi isso Então não mais nada que eu consegui de novo Só sobrou 2 tickets, porque na incubadora eu não sou muito de gastar diamantes Então eu não compraria diamantes pra gastar na incubadora 3 comida pet E agora no último ticket, eu fiquei até sem acreditar Eu consegui um projeto galera, sim, eu consegui o projeto que eu queria Que era o que eu precisava aí pra poder pegar uma das skins da incubadora Eu já fui lá e peguei já uma das skins Foi as azuis que eu falei que eu gostei mais A única coisa que eu não gostei da incubadora foi esse fone não ser separado do cabelo Mas do resto eu gostei, vou ver se dá depois pra fazer alguma combinação E eu gostei demais aí das skins da incubadora E chegou o evento de verão, mas como no Brasil não é verão Então eles deixaram como Praia de Inverno FF Vou mostrar todas as novidades que chegaram aí pra gente Então tem os tokens já pra pegar, já vou mostrar pra vocês É assim que eu gosto, um evento atrás do outro Teve aí o Arraia FF Agora Praia de Inverno Várias coisas aí, já tem a troca de tokens Tudo começou já hoje, dia 15 A coleta também Então como vocês estão vendo, tem Árvores do Lobby Galera, isso mesmo, Árvores do Lobby Agora a gente vai poder pegar 10, tá? No evento, pelo menos no evento de troca, tá? Que são boias e tudo mais Então vamos ver como pega os tokens Esse daí são os tokens Esse daí, se eu não me engano, é o Boia A Que você tem que fazer login um dia Jogar uma partida do modo Esquadrão de Bombas E abater o inimigo É muito simples e parece que são missões diárias Que você pode ter que fazer pra pegar a Boia Sim, acabei de ver aqui São missões diárias Então tem que fazer isso todos os dias O máximo que você vai conseguir é 63 Nesse evento aí E galera, muito simples, né? Mas eu acho que são missões que vão mudando, tá? Não é essas missões todos os dias Ou são essas missões todos os dias Lembrando que a outra Boia A gente só vai poder pegar dia 20 E dia 21 Que vai dropar no mapa E essas daí que a gente já pode pegar É do dia 15 a 21 Que a gente vai poder fazer missões todos os dias Como eu acabei de mostrar É, vocês devem estar pensando Mesmo que eu Parece que a skin masculina vai ser paga Algum web-evento Ou alguma coisa assim Que você vai ter que gastar diamantes Ou vai ser de graça também Mas eu não duvido muito que vai ser paga a skin Então a feminina pelo menos tá de graça aí Será que vai ser igualzinho a Raya FF Que a Maria Gracinha foi de graça E o Zé Charminho foi por recarga Então talvez seja isso também Vamos continuar os eventos Agora tem a Barraca do Sorvete É de graça Então vamos lá ver também esse evento Token Sorvete de Morango Então a gente tem que fazer login todos os dias Abater 3 inimigos 6 inimigos e 12 inimigos Pra gente poder usar no evento Então vamos lá ver como que tá sendo o evento Da Barraca do Sorvete Já dá pra ver aí os itens de graça Então a gente vai montar os nossos ingredientes aí Então tem que girar Precisa girar pra poder liberar a casquinha O sabor e a cobertura E depois você monta o seu sorvete aí Como que você quiser Então girar Tem um giro que não precisa do sorvete Então gira aí Aí depois você vai precisar dos tokens Então aí eu consegui a casquinha pequena Então vamos lá continuar girando Agora precisa dos tokens Então aí eu vou conseguir um sabor Se eu não me engano Consegui um sabor Liberei aí o de leite É, já deu pra entender como que vai funcionar É tipo muito simples mesmo de conseguir Aí eu consegui agora a casquinha de baunilha Então aí você vai lá e monta o seu sorvete Eu acho que isso aí é só opcional mesmo Pra você compartilhar aí Aí aparece aqui ó Você tirou o Hayato Nível correspondente Aí tem uma mensagem aqui pra você E você pode compartilhar Então isso é só pra compartilhar mesmo O que você montou Mas o evento das coisas de graça mesmo É você liberando Como vocês estão vendo ali Eu desbloqueei 3 cadeados Então você tem que desbloquear 12 Pra conseguir a mochila Com 4 mais árvores do lobby Com 8 esse cabelo aí de polvo E com 12 a mochila cocada Que eu falei pra vocês que seria de graça Então tá aí no evento E ainda tem o ingrediente grátis Que estará disponível em 5 dias galera Então volta aqui em 5 dias Que a gente vai ter o ingrediente de graça No servidor da Tailândia Já estão chegando aqueles eventos Daqueles rappers né Que eu já falei pra vocês Então você tem que pegar os tokens Pra trocar pelas máscaras deles Como vocês estão vendo a máscara aí No anúncio deles Então é bem simples ó Pega 15 tokens E troca por uma das máscaras E tá vendo que tem um símbolo ali do lado É o Fact né Que é o nome do grupo aí Eu acho que vai ter um evento assim também no Brasil Mas tipo não é um evento grandão assim É só umas máscaras pra você pegar E claro aquelas 4 skins Que eu já mostrei pra vocês Então vocês já devem tá sabendo Mas vou falar aqui rapidinho É sobre as skins aí do Fact O Hypado O pacote Hypado tá vindo lá no melhor de 8 galera Então pelo menos em vários servidores Isso tá acontecendo Eu já mostrei pra vocês também Naquele melhor de 8 Só que pelo que o Morpheu disse O que vai vir pra gente Vai ser o pacote Pantera Cor de Rosa Que ele já viu um banner aí Pra esse pacote Pantera Cor de Rosa Aí eu não sei dizer pra vocês Se vai ser o melhor de 8 Ou se vai ser outro evento E eu acho que um web-evento do Fact vai vir depois da loja de Nina Que acabou de chegar pra gente Do Arraia FF Então tem que sair um web-evento pra vir outro Então quando acabar a festa de Nina Eu tenho quase certeza que vai vir Um desses eventos pra gente com essas skins Então eu só tô esperando pro pacote Hypado ainda Não vou gastar pra nenhum Eles fizeram muito bem feito essas skins desses rappers Eu não tenho que reclamar das skins E é claro Se eu tiver algum acesso antecipado sobre esse web-evento Eu trago aqui pra vocês Pra vocês verem se vale a pena ou não E galera Lembram aquela skin Espírito Prevenido Que ainda não veio pra gente E que vocês me perguntam muito Quando que vai chegar Se é esse mês Se não vai chegar ainda Eu suspeito que chegue sim Já que a gente já tem uns eventos Até que marcados pra chegar Do Fact Essas coisas então Parece que essa skin não vai vir Em um web-evento por enquanto Mas eu suspeito que ele chegue numa loja de descontos Já já eu explico sobre isso Todo final de mês Vocês sabem que tem uma loja de descontos Aí eu falo aquela loja de descontos Que tem passe de elite Essas coisas assim Não tô falando tipo A festa de Nina Que só teve o Dino E descontos em algumas coisas Não é isso que eu tô falando Tô falando tipo Supermercado Loja misteriosa Combo personalizado Todos esses daí Vem passe de elite E como a Garena já confirmou Que esse mês não tem supermercado Eu suspeito que chegue O combo personalizado Loja misteriosa esse mês Também não vai ter Porque mês passado Já teve loja misteriosa Vocês sabem De dois em dois meses Vem ela E o que resta É o combo personalizado Pra quem não lembra Qual que é É um evento Que você tem que Comprar tipo Um combo né Tem dois combos Pra comprar Então Você compra um combo Num valor Aí vai vir os itens Pra você Incluindo passe É alguma skin aleatória Lembrando que Não é o que você quer É aleatório O passe já não é aleatório O passe você fica mesmo Mas o resto é aleatório E sempre vem com uma skin nova Então Essa skin tem que ser Tem que ser galera No combo personalizado E tá praticamente confirmado Que a gente vai ter Loja de descontos Com passe de elite Tá Com desconto bom pra gente E você pode pegar Esse passe de graça E você me pergunta Como assim de graça É porque Vocês sabem Que acabou de chegar O coco de verão Que são itens De colocar no lobby Pra gente Então Se você ficar Colocando esses cocos E ficar pegando O dos outros Você vai pegar Uma quantidade de diamantes Seja Um Dois Cinco Dez Cem diamantes Se você ficar Quitando das partidas Toda hora Toda vez que ficar Faltando tipo Uns dois segundos Pra sair do lobby Você sai do lobby Entra de novo Na partida Pega os cocos Os diamantes Do coco de verão Lá no lobby Volta E depois pega de novo Volta Pega de novo Que você vai ver Que você vai ter Uma boa quantia De diamantes Sem pagar Absolutamente nada E se for uma loja De descontos Boa Você acaba pegando O passe de graça É e eu tenho certeza Que tem gente Que acha que isso é mentira Mas não é não galera E por favor Alguém marca essa parte Do vídeo E fala que já fez isso Também por favor E como eu disse O Morfeu já mostrou O iconezinho do passe Ainda tá escrito O passe de junho Que é o de agora Vingança de Nari Então realmente Aí vai vir com desconto Mas essas foram As novidades do vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sino De notificações Pra não perder nenhum vídeo E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON